Olá pessoal, eu estou aqui para mais uma edição do Conectado no Enem e hoje eu vou falar sobre as mudanças no exame para 2015. Bom, a prova desse ano já está com as datas definidas. Ela será aplicada nos dias 24 e 25 de outubro e a nota obtida pelo candidato poderá ser usada para concorrer a mais de 200 mil vagas em 150 instituições públicas de ensino superior. Mas você sabe quais as alterações para a edição desse ano? A primeira e mais comentada delas foi o aumento da taxa de inscrição, que passou de R$ 35 para R$ 63. Depois de 11 anos com o valor da taxa congelado, a partir de agora ela vai ser reajustada a cada 2 anos. E assim como no ano passado, em 2015, as inscrições continuam sendo feitas exclusivamente pelo web. Além de RG e CPF, os candidatos precisam informar também um telefone fixo ou celular válido. Também será necessário criar uma pergunta e resposta de segurança para recuperação de senha de login, caso necessário. A partir desse ano, cada endereço de e-mail poderá ser utilizado para efetuar apenas uma inscrição. Fica ligado! Também não espere receber na sua casa o cartão de confirmação de inscrição com o endereço onde você fará a prova. Diferente de 2014, esse ano não haverá entrega da versão impressa do cartão. Os candidatos devem checar o local das provas acessando o site oficial do Enem e fazendo um login no sistema. O motivo da mudança? Economizar com a impressão e as taxas dos correios. E se você for tentar a isenção da taxa de inscrição, saiba que não são mais todos os alunos de escolas públicas que terão direito ao benefício. E sim, os alunos do terceiro ano do ensino médio que comprovem os requisitos socioeconômicos previstos em edital. E mais, presta atenção! Se você conseguiu a isenção, não falte as provas. A partir desse ano, o aluno que se valer do benefício e, sem justificativa, faltar nos dias de exame, não terá direito à isenção do ano seguinte, hein? O horário da prova também mudou. Em 2015, os portões dos locais de aplicação continuarão fechando às 13 horas, horário de Brasília. Contudo, para deixar o processo mais seguro e o começo da prova mais organizado, os malotes que contêm os cadernos das provas serão abertos às 13h30. Com essa alteração, os alunos que estiverem dentro do prédio terão tempo para encontrar suas salas e presenciar a abertura dos lacres. E até a próxima edição do Conectado do Enem, pessoal! Inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Até a próxima edição! Tchau! Tchau!